A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Na noite da sexta-feira, 28 de julho, dois homens e uma motocicleta Honda CG Titã, assaltaram uma farmácia na Avenida Cis Brasil, em Tapes. Conforme informações, um dos criminosos que estava armado e com o rosto coberto com tocarim de capacete, entrou no estabelecimento, rendeu os funcionários e levou cerca de 250 reais do local. Ele fugiu com a ajuda do comparto que a guardava do lado de fora, na motocicleta. A brigada militar efetou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Durante a ação, ninguém ficou ferido.